Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o motivo de por que não comprar relógios da China Eu sonhei ontem, sonhei não, eu tava pensando ontem mas eu esqueci o que eu queria colocar Eu ia anotar só que eu esqueci o nome do título exato Mas é essa a temática, por que não adquirir, no caso comprar, relógios da China Então tá, eu tô fazendo aqui, esse é meio que o making of Nós vamos funcionar hoje com duas câmeras, vocês e aqui Tá ok? Tá ok Tá, e se ouvirem algum barulho é que agora é 10 horas da manhã Ok, let's do it Vamos ver como a mágica acontece So, 3, 2, 1 Fala galera do Openers Boxes Hoje eu venho trazer um vídeo pra vocês que fazia muito tempo que eu queria realizá-lo Que é o vídeo Por que não comprar relógios da China Há muito tempo eu faço importação de produtos desde 2011 E o meu primeiro relógio importado foi no ano de 2011 Ele foi um relógio da Umeid Eu acho que deve ter um vídeo aqui no canal, se tiver eu vou colocar o link aqui Foi um dos primeiros vídeos que eu realizei Eu comprei esse relógio pra, um para mim e um para o meu pai Um branco e um preto Eles custavam aqui no Brasil cerca de 30 reais, é 60 reais Só que lá no... Lá fora do Brasil ele custava cerca de 3 dólares Então é bem simples assim você perceber qual o tamanho os juros que existem nos produtos brasileiros Enfim Hoje eu venho mostrar pra vocês o porquê não comprar o relógio Primeiro de tudo Relógios... Eu vou mostrar todos os relógios que eu tenho aqui, ó Esse aqui ainda é o da Umeid, ó Eu ainda o tenho O branco eu não sei onde foi parar Eu procurei mas não achei Esse é da Umeid Esse aqui foi recentemente que eu adquiri Tem um unboxing, eu vou colocar ele por aqui Que é o da Michael Kors Esse aqui da Sinobi E todos os relógios que eu comprei até agora Pra mostrar pra vocês Qual que é o... Eu vou dar um pró e um contra O relógio vindo da China, no caso que a gente compra pelo Ebay Que custam até 15 dólares Vamos supor, arredondando já, 20 dólares que seja Eles são relógios que eu posso chamá-los de descartáveis Por quê? Você utiliza eles por cerca de um mês E ele já pode ser jogado fora Ou não, você pode já deixá-lo aí pendurado Coisa que você não vai utilizar Por quê? O primeiro motivo Oxidação Esse relógio, eu tenho um unboxing E não faz muito tempo que eu realizei o unboxing Ele já oxidou aqui Ó Não vai dar pra ver Mas aqui tem oxidação Eu transpiro muito Então, onde fica o relógio aqui na marca do braço Ele transpira e sobe O suor, no caso Sobe aqui pro vidro do relógio Ele sobe pra cá E já oxidou Ele também é super frágil Já arreganhou aqui Esse aqui já mudou de cor Se vocês perceberem Tá vendo que tá cinza aqui Mas aqui já, ó Prato e cinza Então é isso Cada relógio é assim O meu pai adora relógios Eu dei de presente pra ele alguns Só que o quê? Ele começava a usar Aí sem querer Enfiava a mão embaixo d'água E entrava água no relógio Aí ele ia lá Tirar Conseguia tirar a água Porém Alguma coisa quebrava Igual o do Rolex É uma boa opção de falar Eu adorei esse relógio Rolex Ele era meu Ele é meu no caso Só que aqui Eu estava na faculdade E perdeu a A rodinha aqui Que eu não sei o nome Mas perdeu E eu não consegui encontrar E não podia mais utilizá-lo Porque aqui, ó Machuca É uma ponta Uma ponta bem forte aqui, ó Não vai dar pra ver Mas ele é uma ponta Que machuca se bater Então eu parei de utilizá-lo E a outra questão Então Aí meu pai sempre levou No relogioeiro Pra ele dar uma olhada E tal A primeira vez Quando ele chegou O relogioeiro O relogioeiro Falou assim, ó Pode jogar fora Não compra mais Se está desperdiçando dinheiro Por quê? Qual o motivo disso? A partir do momento Que o relogioeiro abriu Ele se deparou com isso Aqui, ó Ele se deparou com isso Que é o quê? Não tem a maquinagem Como se fosse um relógio Original Ele só tem um plástico Envolto Até o próprio O relogioeiro falou Ele Isso daí não compensa Isso aqui é formado de plástico Tem apenas esse motor E não tem o motor completo Que deveria ter E aqui atrás Eu vou pegar a faca aqui, ó Aqui tem um plástico Tá vendo? Isso aqui é só uma proteção Uma pequena proteção Porque aqui tem um papel Só isso Isso aqui é um papel Então se eu quisesse colocar Um relógio da Michael Kors Aqui Eu apenas trocaria o papel Colocaria o da Michael Kors É simplesmente isso Que os relógios de destinação Além de baratos Frágeis E... E podres É... Eles são isso Não vale muito a pena Porque a maquinagem dele Não é funcional Quanto se fosse um relógio original Vamos comparar com o Champion Que seja E essa é uma das características Pra você não comprar Há muitos importadores Conhecidos Que eles adquirem relógios Com cerca de... Que eles pagam mais ou menos 50 dólares Isso tá escrito na marca Rolex É legal? É E o bom disso Por quê? Eles são todos Vamos dizer Originais Eles são as réplicas mais fiéis Porque a maquinagem dos relógios São máquinas mesmo Não tem nada dessa parte de relógio De plástico Ó Vocês conseguirem ver Ó Tá vendo? Todos são iguais Esse aqui é igual esse Esse aqui foi trocado Essa rolinha Essa coisa de rolar aqui ó Rodar Não sei Não Então é isso Eu vou mostrar pra vocês Todos os que eu tenho aqui Ó Esse aqui é um Rolex Se eu conseguir achar o nome dos vendedores Eu colocarei lá no blog Pra vocês Então visite www.openersboxes.com A outra situação Todos esses que eu tenho aqui Não são a prova d'água Então eles são muito bonitos Assim A aparência Muito bonita Mas É a mesma coisa Se estivesse comprando um relógio Aqui do Das barraquinhas Que seja Um relógio que você compraria Aqui no Brasil Não vou conseguir focar Mas esse aqui é o do Rolex Ele tem várias Vários estrasos aqui Tá Esse daqui É da Ice Esse relógio Eu gostei muito dele Só que quando eu comprei Eu acho que derrubei Ele no chão E o ponteiro Veio a cair Se você viu O ponteiro Tá lá jogado Olha Mas esse aqui é muito bonito Se vocês forem comprar Deem uma preferência Pra comprar esse da Ice Ele parece aquele Champion Que tem de troca pulseira Mas ele não troca pulseira Comprei na Focal Price Esse Sinobi O Made Eu também comprei na Focal Price Deixa eu colocar aqui Esse aqui eu não vou prender Porque é do meu pai Da Sinobi Essa marca Sinobi É uma marca japonesa Que tem Um celulado até legais Que trocam várias pulseiras também Aí esse aqui Da Calvin Klein Que eu comprei de presente Pra minha mãe Numa troca Eu comprei um relógio E ele não veio E eles me mandaram Oito reais Em volta E eu comprei esse aqui Por cinco dólares Parece Alguma coisa assim Esse aqui é bem bonitinho E tá funcionando ainda Pra ajudar Esse da O Made É relógio Que eu comprei pra teste Quando eu comprei Não sabia nada Sobre relógios E ainda não sei E esse aqui É o recente Que é o da Michael Kors Só pra notar Esse aqui Ele tem isso E é esse botão Esse daqui não funciona Ele é só um botão de enfeite Esse aqui é de apertar Mas também não tem nenhuma função Lá dentro E esse daqui é só de enfeite E eu não abri Porque Eu não sei Por que eu não abri Vamos testar aqui Não tem ali relógio Eu não sei ali relógio Aí Ó Tô abrindo ao vivo Aqui pra vocês Ó O relógio tá assim Tem a marca Michael Kors Porém Ó como ele é dentro Plástico Puro Plástico Tá vendo Ó lá Os que eu não Ó falei ó Esses daqui não tem efeito nenhum Você apenas aperta ó E ele não tem nenhuma maquinagem Aqui pra dentro Ai que feio Olha isso Meu Deus Que podre Tá vendo ó Ele só tem um botãozinho E o único botão que funciona É esse aqui Ai que podre São botões de Só pra botar um charme Então é isso pessoal Se eu fosse vocês Quer comprar um relógio É legal É legal São bonitos São O preço vale a pena Vale Mas se você quiser comprar um relógio da China Que custe até Ai não consigo fechar agora Se você quiser comprar um relógio da China Que custe até 20 dólares Não compra Você vai desperdiçar seu dinheiro Porque eles são relógios É Descartáveis Você vai usar por um tempo Muito pouco tempo Ele vai Já ser jogado fora Guarde um pouco seu dinheiro Tem relógios de cerca de 20 De 50 a 60 dólares Rolex Michael Kors Que seja Na Price Angels Eles vendem bastante relógios Eu vou tentar falar com o Thiago Ele tem um site onde Tem todos os números do SKU do relógio Então vocês entram no site dele Pra achar os SKUs lá E você escolhe um relógio adequado Para o seu bolso e para o seu gosto Porque eu recomendo vocês A comprar um relógio acima de 50 dólares Porque eles são aquelas réplicas AAA Sabe? Então é isso Espero que você tenha gostado Clique em curtir aí Se inscreva no canal Aqui embaixo Desse lado aqui É Se inscreva no canal Aqui embaixo Joga aí no Facebook Pra compartilhar Ajudar a crescer o canal E visite o site Que é www.obnersboxes.com Visite a nossa fanpage Que é www.facebook.com Barra tutoriais Pais e mães Obrigado E tchau, tchau Tchau Aqui tá assim, ó Aqui tem uma luz É da Ai, tá quente, né? Tá horror, gente Aqui tem uma luz Que é uma tosse de flash Aí fica aqui Com esse tripé super bom Esse tocone Que é um daqueles de 1,99 Mas isso aqui é muito bom Aqui estão os relógios Essa câmera tá meio escura Mas tudo bem Aqui ficam lápis E ali tava espelho E ali É o jogo de dar Então obrigado E tchau, tchau